Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Dani Chevalier, sou mãe do Rafael e do Gustavo, que são gêmeos, e lá no meu canal, aqui no YouTube também, eu falo bastante do nosso cotidiano. Quem já acompanha aqui o YouTube Meu Bebê há algum tempo, deve estar reconhecendo meu rosto em algum lugar, né? Pois é, gente, eu já participei de vários vídeos aqui no canal, eu e os meninos, quando eles ainda eram bem pequenininhos, no primeiro ano de vida deles. Então, se você quer ver esses vídeos, eu vou deixar aqui um playlist, aqui nos cards, pra vocês poderem assistir esses vídeos antigos da nossa participação aqui no canal. Mas, gente, espera, assiste esse vídeo agora primeiro, depois vocês assistem os antigos, tá bom? E o assunto do vídeo de hoje é um assunto que todo mundo gosta, passeios. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como é essa nossa rotina com passeios. Hoje, a gente mora em Orlando, vai fazer um ano já que a gente se mudou, e aqui é uma cidade que realmente tem muita opção de lugares pra levar as crianças. Tipo, passeios ao ar livre, coisas muito legais pra gente fazer. Mas eu tenho certeza que toda cidade tem opções, tem coisa pra gente inventar, sabe? Pra fazer com as crianças ao ar livre. Eu acho muito importante a gente proporcionar isso pras nossas crianças. Eu acho importante eles entrarem em contato com a natureza, sabe? Brincar no sol, com o pé no chão. Olha só quem apareceu, gente, os dois. Você gosta de passear, Rafinha? Sim. Você gosta de passear, Guga? Sim. Eu gosto de passear em... Waterpark. Ah, no parque aquático. Ele falou no waterpark. Você gosta de passear no parque aquático. E você, Guga? Waterpark e Epcot. Ah, e no Epcot também. Então, eles gostam da Disney e do parque aquático. Mas vocês gostam também de brincar de amarelinha? Sim. Vocês gostam de piquenique? Sim. Sim, eu gosto de piquenique, viu, gente? Não precisa de muita coisa, não. A gente inventa as coisas. Então, acontece às vezes de eu acordar num sábado e eu tô na cama e eu tenho uma ideia. Hum, vontade de ir pra praia. Acho que os meninos vão ficar felizes. A gente foi pra praia. Aí eu acordo e falo pro meu marido, vamos pra praia? Aí ele fala, vamos. Então, aí eu conto pros meninos. Os meninos fazem uma festa, assim, que eles não imaginariam que iam pra praia, sabe? É uma surpresa. E ao mesmo tempo tem passeios planejados, que às vezes a gente planeja, sei lá, com 15 dias de antecedência, né? Por exemplo, sei lá, um parque que eu quero ir pra ir numa atração especial que é super concorrida e que tem uma baita de uma fila e a gente tem que marcar o horário antes. Então, aí exige mais planejamento. E existe um passeio, gente, do dia a dia, como eu disse. Vamos lá na rua brincar de amarelinha? Vamos brincar de guerra de bexiga? Pega, pega, esconde, esconde. Então, assim, tem vários tipos de passeio. Vamos num parquinho público pra gente conhecer outras crianças, brincar com outras crianças. Então, tem todos esses tipos de passeio. Sempre tem as bugigangas, as coisas que a gente vai levar num passeio. E a gente tem que tomar cuidado pra não levar muita coisa, porque mãe é assim, né, gente? A gente sempre tá prevendo o que pode acontecer. Então, a gente leva uma mochila, geralmente. E nessa mochila, o que eu levo? Uma troca de roupa, sempre completa. Um cueca, bermuda, camiseta, até meia eu levo. Outra coisa que eu sempre levo é um curativo, um band-aid. Eu sempre levo, gente, porque eles podem tropeçar, eles podem cair, eles vão se ralar. Eu sempre levo também lencinhos umedecidos, porque é um quebra-galho, gente. A criança se suja, come, toma sorvete, se lambuza inteira. Então, eu acho que o lencinho umedecido é super quebra-galho nessas horas, né? Se suja inteira, você dá um banho de lencinho umedecido. Eu sempre levo água quando a gente vai pra parque, que aqui é sempre, quase sempre, muito calor. Levo umas comidinhas, tipo um biscoitinho que eles gostam de comer. Alguma coisa pra eles beliscarem durante o dia. Outro item essencial, que eu já tava quase esquecendo de contar pra vocês, gente, que aqui na Flórida é indispensável. E no Brasil também é protetor solar. Eu sempre levo protetor solar e passo sempre, gente. Atividades ao ar livre, eu sempre uso protetor solar. Agora uma curiosidade, gente. Mesmo quando os meninos brincam e se acabam e ficam todos suadinhos, sabe quando fica suadinho aqui atrás, aqui assim, no pé do cabelo? A cabecinha deles continua cheirosa. Eu vou abraçar assim, eu sinto o cucurutozinho deles cheiroso. Tem um shampoo da Johnson's que chama Cheirinho Prolongado. É muito cheiroso, gente. E dura o dia inteiro o cheiro. Experimentem esse shampoo. Criança sua e continua com a cabeça cheirosa. Então, gente, me contem aqui nos comentários desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. E, né, gente, ativa o sininho, porque assim vocês nunca perdem os conteúdos que aparecem por aqui. Porque vocês sabem, né? Eu sou fã antiga do canal. E espero que vocês estejam gostando de todos os conteúdos. Não se esqueçam de interagir com a gente, porque a gente sempre vai saber o que vocês querem ouvir, né? O que vocês querem ver por aqui. Então, um beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais! Tchau!